Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em Gramado, condomínio Lagos de Gramado, por isso eu comecei a gravar aqui nesse lago maravilhoso, aqui na Serra Gaúcha, até temos visitante aqui no vídeo, eu estava aqui achando que eu ia alimentá-los, mas infelizmente não trouxe comida, meu amiguinho, mas eu quero te mostrar algo sensacional, uma casa incrível, uma casa diferenciada, um castelo, uma casa que você não vê todo dia. Esse imóvel é exclusivo para você aqui do canal, em primeira mão um tour por um castelo na Serra Gaúcha, que isso, Diego? Exatamente isso. Esse é o condomínio mais próximo do centro de Gramado, nós estamos a menos de um quilômetro no centro da Avenida Borges de Medeiros, que é a Avenida da Rua Coberta, aqui de Gramado, bem pertinho do centro, e eu quero te mostrar esse imóvel incrível, vem comigo que esse vídeo é especial para você. O que você realiza do outro lado da tela que está precisando. uma moradia nova, te aconselho esse castelo maravilhoso. Eu estou na cidade charmosa de Gramado, num condomínio maravilhoso, juntinho do centro, o condomínio mais próximo do centro, gente. E detalhe, essa casa é do lado do campinho de futebol, de uma área verde, de uma alameda aqui, gente. A natureza aqui é como se fosse trânsito de cidade grande. Eles trafegam por tudo aqui, gente, lugar que transmite muita paz, harmonia, silêncio. É tudo que você precisa, precisa de um castelo para dar para a sua rainha, senhor príncipe do outro lado. Ou senhora rainha tem que avisar o senhor príncipe para vir buscar a chave do seu imóvel, do seu castelo. Família real. Ai, gente, vem comigo, hoje eu vou te apresentar essa casa, vamos dizer assim, um estilo neoclássico misturado com o contemporâneo, arquitetura renomada aqui na Serra. Aqui na Serra Lucha a gente encontra as mais diversas características na questão arquitetônica, gente. E essa casa tem uma pegada barroca, tem uma pegada neoclássica, tem revestimento moderno, contemporâneo. Para quem curte essa arquitetura diferenciada, essa casa é para você, eu quero te mostrar. 2.400 metros de terreno, 490 metros de área construída em três belas suítes com potencial de até cinco suítes, meu caro. Vem cá que eu vou te mostrar então onde você vai morar. Família real. Aqui é a entrada, tá, gente, do carro. O carro vai lá para trás, acessa a garagem para três carros cobertos, eu vou te mostrar ali. A casa, ela tem essa fachada que chama a atenção por onde passa. Imagina a neve caindo aqui, gente. Você, com certeza, está em Portugal. Parece aquelas casas com estilo portuguesa, vai dizer para mim, né, gente. Olha só, que pegada maravilhosa aqui. Ali tem uma área, eu vou te mostrar, eu vou entrar pela porta principal. Vem comigo aqui, que você vai se surpreender, porque você vai ver hoje. Então, gente, olha só os detalhes. Tem um anjinho na porta esperando e um leão lá em cima, maravilhoso, uma torre de vigia. Olha que diferente, gente. Que imóvel sensacional. Olha só, então, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha. Vamos dizer assim, o seu castelo aqui na Serra Gaúcha. Pé direito alto, madeira, toda ela de grápia, tá, gente. Aqui a gente acessa o voo de entrada. Aqui nós vamos acessar diretamente a sala de estar. Olha o tamanho disso aqui, gente. Dá para fazer um baile aqui. Olha quantos livings. Uma sala de estar, duas, três, quatro. Quatro, quatro salas de estar em ambiente separado. Pé direito alto, viga aqui, atravessa de fora a fora, gente. Visível, lareira a lenha, tá, gente. Ali com um espelho que dá uma sensação bem diferenciada. Quero ver se eu consigo te mostrar ali, vou chegar ali perto. Aqui, gente, ó, segunda sala, terceira. E aqui do meu lado, a quarta sala. Olha que imóvel diferenciado, gente. Talvez vocês notem pouca ou baixa luminosidade. Quero que vocês fiquem comigo no vídeo até o final. Porque tem áreas que realmente não tem luz. Como, por exemplo, essa cozinha aqui, gente, ó. Não tem luminária. Aqui, o proprietário decidiu que a janta à noite é só com luz de velas. Isso é romântico? É assustador? É diferente? Falar pra mim. E essa casa, gente, ela tem menos de seis anos construída, tá? O proprietário fez do jeito que ele sonhou, do jeito que ele quis. E há momentos na vida que tem que se desfazer, tem que voltar às suas origens. Ele quer voltar pra Brasília. Aliás, se você é de Brasília, ele estuda o imóvel como parte de pagamento em Brasília. Entre em contato e saiba mais. Olha aqui de frente, gente. Eu tô na frente da lareira. Lareira, a lenha. E lá no espelho. Ó, gente, ó. Você já consegue enxergar o telhado. Aqui é bom você parar aqui. Colocar uma escada. E você vai conseguir enxergar a sua imagem. Aí você pode refletir melhor. Ai, ai. Tem que brincar, né, gente? Aonde a alegria, aí é Deus. Deus é a alegria, né? A alegria do Senhor é a força que nós precisamos. Torne o dia alegre. Todo mundo precisa rir. Todo mundo precisa trabalhar se divertindo. Então, vamos lá conhecer mais, por a mais, dessa casa maravilhosa aqui. Olha só. Minha família é japonesa. Eu sei o que tá escrito aqui. Você sabe? Então, comenta pra mim aqui embaixo. Para o vídeo. Olha, se você acertar, você vai ganhar um coraçãozinho. Olha só, gente. Aqui tem uma biblioteca grande. As paredes, gente. Tudo maciça também. Olha aqui. Diferente. O tamanho desse salão de festa aqui. Aqui é um living, né, gente? Ah, lá é garagem pra três carros. Eu já vou te mostrar daqui a um pouco. Vamos acessar aqui um corredor. Aqui à direita a gente sobe. Aqui tem um quadro diferente. Para e olha, analisa. Aqui a gente já acessa o lavabo. Aqui é uma área, gente, que também tem um abrigo pra você sentar aqui na varanda, curtir. Então, tomar o chimarrão. Aqui também não tem rampa da gente, ó. É só duas luminariasinhas na parede. Bem essa pegada, assim, de casa antiga, assim, né? Mas é nova, tá, gente? Casa nova. Cinco anos é nova. Aqui a cozinha dela. Aqui você vê que é bem moderna já, né? Toda em MDF. São Gabriel preto. Plaqueta preta. Abertura sem alumínio. A mesa de jantar. O almoço aqui. O do café. Aqui a gente já vai acessar mais uma suíte. A suíte de hóspedes, vamos dizer assim, né? Olha só. Aqui, então, a gente acessa a suíte. Não vou mostrar muito detalhe, porque tem coisas que estão um pouco avançadas. Mas eu gostaria de te mostrar essa casa, que ela é diferente, tá, gente? Ó, então aqui eu abro. E aqui eu acesso o banheiro da suíte. E esse banheiro serve, então, quanto para esta suíte, quanto para banheiro de rua. E, aliás, aqui na rua a gente tem uma piscina, uma varanda magnífica. Eu já vou te mostrar. Primeiro eu vou te mostrar os dormitórios aqui. Deixa eu só encostar. Porta de alumínio, ó. Olha lá, gente. Passou. Eu ia dizer aqui, ó. Passou o corretor lá no espelho. Corretor não quis ficar refletindo. Quer mostrar esse imóvel para você. Aqui é tudo armário para você guardar suas coisas. Agora vamos subir, que eu vou te mostrar lá em cima a parte do dormitório. Se depois a gente desce, vou finalizar no pátio, no jardim atrás, que é maravilhoso. Então, vem cá. Vamos lá. Subindo, então, aqui a escada. Aqui nós temos o cinza corumbá, esse granito aqui. Aqui, a minha direita, uma sacada, um terraço lindo, maravilhoso. Olha só. Até vou subir aqui para mostrar para vocês. Olha a vista que você tem aqui. Ali, a área verde do lado do campo de futebol. Mas que você vai escutar um barulho de bola de vez em quando. Aqui, então, gente, tem tipo uma sala de TV. Suíte principal. Um home que foi adaptado. Vou te mostrar essa suíte aqui. Seguir o padrão de Deus pela direita aqui, ó. Ó. Uma cama de casal. Vamos ver a vista que tem aqui nessa janela. Ó, a tela anti-mosquito. Vista para um terreno. Esse terreno, inclusive, ele pode ser comprado para anexar aqui na casa. A gente pode ver se o proprietário vende. Se não me engano, ele tem uma placa, tá? Venda. Aqui, o banheiro dessa primeira suíte. Agora, vem cá que eu vou te mostrar a segunda suíte aqui de cima, que é esta daqui. Olha só. Bem espaçosa. Não vou mostrar muito porque tem coisas pessoais aí. Armários. E aqui o banheiro dessa segunda suíte. A casa tem espera para a calefação, que é o radiador para aquecimento da casa. E também espera para ar-condicionado e sprint, tá bom, gente? Fiz o porcelanato acetinado. Aqui, então, é a suíte principal. Olha essa pegada aqui, gente. Não tem luminária na suíte. Apenas os abajures ali em cima das cômodas que iluminam a noite. Aqui a gente tem um home office, gente. Olha só. E aqui a gente já vai acessar o banheiro da suíte principal. Casa diferente, né, gente? Casa icônica, né? Bem diferente. Olha a porta mexendo sozinha. Olha a porta. Olha, está abrindo sozinha, gente. Ai, ai, eu que abri com o pé. Vem cá que eu vou te mostrar o pátio dessa casa maravilhosa lá embaixo, os fundos dela. Gente, dá para fazer uma festa para 100 pessoas aqui nessa casa. Deixa eu te mostrar aqui, vem cá. Gente, o proprietário pede 4 milhões e 500 mil reais. Estuda proposta, estuda imóvel. Estuda um parcelamento, óbvio, né? Curto prazo e também estuda negociar o valor, tá, gente? Se você tiver, gostou, que tiver condição de dar aquele toque, fazer aquela casa dos seus sonhos, redecorar, repaginar, dá para fazer aqui, gente. Eu vou até riscar, vou dizer para você. Dá para fazer aqui até um... Uma casa turística de passeio, redecorar, repaginar, botar quadros, botar telas de artista famoso e você, além de estar com um imóvel diferenciado, está ganhando também com ele. Sem falar, a locação de Airbnb aqui, cabe um monte de pessoa. Aqui, então, acessamos a varanda. Olha só esses arcos aqui, gente, ó. Aqui a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis mesas aqui fora, tá, gente? Com praticamente três pessoas, só que cabem vinte pessoas sentadas. Uma piscina gigante, tá, gente? Aqui, ela é toda em concreto, revestida com pastilhas. E olha o tamanho desse terreno aqui, gente. Terreno gigante. Casa de diferenciado. Se você gostou dessa casa, curtiu essa casa, entre em contato com a gente, clica no link, você vai ser redirecionado para a nossa página. Fale com um de nossos corretores ou fale comigo mesmo, sem problema nenhum. Maior prazer de atender você. Eu quero finalizar o vídeo aqui. Eu vou mostrar a garagem para vocês. E quero finalizar o vídeo aqui. E quero agradecer por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado. E eu quero te fazer uma pergunta. Fala pra mim qual a sensação que você teve mostrando essa casa. Ó, agora não fui eu que meti na porta. Ai, ai, gente. Olha só. Casa diferente. Aqui é a garagem, cabe três carros. Tem um carro aqui, chama SM. Ele talvez venda, ele falou, o proprietário. É um carro antigo, não tem mais fabricante. São Martim, acho que é o nome. SM, né? Quem é gaúcho aqui vai achar que é Santa Maria, mas não é. Coloca o seu carro aqui. E aqui eu já estou acessando a frente da casa, o pátio de novo. E era pra terminar esse vídeo e não terminei. Ainda quero agradecer mais uma vez, de coração, gente. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Te prospete, dê paz, saúde. Que você realize seus sonhos, consiga a casa própria. E se você pensar em Rio Grande do Sul, chama a gente aqui, tá bom? Um abraço do seu amigo, Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.